o olá meus amigos tem um bom dia uma boa tarde uma boa noite né e um bom domingo para todos obrigado aí por os inscritos com os comentários né a mostrar que granada granada moída toda granada ela ela moída é pequena aí tem muito aqui na minha região né granada moída aqui me que eu quiser tirar essas granadas desse jeito aqui dá para me tirar 50 kg por dia acredito que apareça eu estou falando a verdade a granada granada moída né são pequena mas aqui na minha região tem muitas né aí é uma misturinha de outro outra pedra no meio é bem pouquinho que no fundo não deu tempo eu tirar que não tem um tempo não mais e ela desse jeito aqui dá para a pessoa quisesse tirar 50 kg por dia até mais tirava né daí só para vocês têm uma idéia que tem muito né pois é agradecer aqui de novo para os inscritos e a questão se inscrevendo eu ia fazer um vídeo lado de onde eu tô racha eu tava achando essas granada aqui né mas só que o celular deu problema de novo aí não deu mais certo também filmar mas a cor mais linda não é lá no chão lá rolando no chão da cor verde longe só aquele vermelho falando sério mesmo mas que eu quiser tirar 50 kg por dia eu tirava fora do cheiro aqui ó elas são bem vermelho são pequenas tem dessa mais escuro pois é isso aí meus amigos tem aquele bom domingo para todos né e fique todos com deus aquele forte abraço